FACO DE CIRACIÓN FACO DE CIRACIÓN CERPA DE CIRACIÓN Muita história pra contar. 3 mil pessoas cantando as músicas, cara. Primeira vez que a gente vem pra cá. Foi um choque cultural tremendo. tremendo. Você tá andando e tá passando carro, vaca, boi, cachorro, avião, teco teco, tuk-tuque. Não tem regra no transito, cada um tem a sua buzina. Se você tem a sua buzina, você vai pra onde você quiser. A primeira cidade onde a gente tocou foi Nova Adélia. O show foi espetacular, né, meu amigo? No dia seguinte, a gente tirou uma folga. Pegamos um ônibus e fomos pra Agra, pra visitar o Taj Mahal. Tinha gente com macaco na coleira, fazendo pirueta, pedindo dinheiro. Ali a gente viu vários cestinhos, né, com a galera tocando as flautas, com as cobras e tudo mais. É um outro mundo. A memória que eu vou ter daquele lugar vai ser pra sempre, assim. Próxima parada, Guarate, de onde a gente seguiu para Xilong. Eu já viajei o mundo inteiro aí, ó. Xilong é o lugar mais doido que eu já fui na vida. E a estrada pra Xilong? O que eu vou falar, cara? 90 quilômetros e quase 5 horas de carro. Vambora, 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 vambora. Todo mundo quase morreu no carro, porque é uma serra. Duas mãos, sem lei nenhuma no tráfego. Ó meu. Tá vendo? Mal a gente tinha se recuperado do sufoco da viagem, tomamos outro susto. Olha a estrutura do palco. Olha isso. Bambu. Esse é o nosso palco. Amarrado no pano. Olha o sistema de luz aí. Olha isso aqui, ó. Olha o acabamento. Infelizmente, a gente teve que fazer um show um pouco mais curto. Pela própria situação do Jean, o nosso baterista, ele estava doente, comeu alguma coisa, o que fez ele ficar com uma infecção estomacal. Show mais difícil da vida, eu acho que é... Que era uma pista do que aconteceu? Dá só uma olhada do que serviram para a equipe no camarim. Sabor de comida vencida. Tudo que a gente comeu aqui era vencido. Esse venceu em agosto de 07. Esse aqui venceu em agosto de 07. Maionese vencida em setembro de 2007. Bangalore foi a última escala na mini-turneio de sepultura pela Índia. Uma cidade mais moderna do que Shilong ou Nova Delhi. Mas isso não quer dizer menos caótica. Olha a bagunça desse pico, mano. Vale a pena ver o sorriso da galera ali na frente. O tesão que eles têm de ver o Sepultura. E essa banda vai continuar fazendo muito barulho ainda. Sepultura do Brasil. 1, 2, 3, 4. Luz, 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 Luz. Muito obrigada. Valeu, Índia!